E olha, autores de roubo à mão armada no estado de São Paulo são presos em Aparecida do Taboado. Moiou! Olha, Rudi, o crime teria acontecido na noite do dia 25, terça-feira, em Urânia, São Paulo, mas só foi divulgado na manhã de hoje. A vítima foi agredida com socos e teve sua moto, dinheiro, documentos e celulares levados pelos bandidos, que foram presos horas depois em Aparecida do Taboado. De acordo com a polícia, a madrugada do último dia 26 foi movimentada na cidade dos 60 Dias Apaixonados. Policiais civis, através do setor de investigações gerais, SIG, prendeu em flagrante seis pessoas acusadas de praticar roubo na cidade de Urânia, no estado de São Paulo. Consta no boletim de ocorrência que no início da noite do dia 25, na cidade de Urânia, São Paulo, cinco indivíduos armados numa caminhonete Toyota Hilux de cor prata abordaram um motociclista e anunciaram o assalto, Subtraindo da vítima, que não teve a identidade revelada, a motocicleta, uma Honda Bros de cor preta, placas EKE 2G15, carteira contendo dinheiro e documentos pessoais, capacete e seu aparelho celular. Durante a ação, a vítima foi agredida com vários chutes e socos, causando lesões no corpo. Foi realizado o alerta do roubo em toda a região, chegando as informações até a Polícia Civil de Aparecida do Tabuado. Durante as investigações, os policiais descobriram que os autores seriam residentes em Aparecida do Tabuado e que retornavam para a cidade, inclusive trazendo a motocicleta e demais objetos roubados. Durante as diligências, os investigadores avistaram dois indivíduos numa motocicleta Honda Bros de cor preta, sem placa. Sendo dado sinal de parada, o qual foi ignorado pelo condutor, sendo realizado ali o acompanhamento tático pelas ruas da cidade e perseguição durante alguns minutos, até o momento que perderam o controle de direção da motocicleta, sofrendo uma queda, sendo possível sim a abordagem da dupla. Durante a checagem do veículo no sistema da polícia, confirmou-se que era a motocicleta roubada no estado vizinho, ocorrido há poucas horas. Os ocupantes da moto, condutor e passageiro, sendo um adolescente de 17 anos e um homem de 19 anos, foram presos em flagrante e levados para a delegacia da cidade. Continuando o trabalho da polícia, foram presos também em flagrante os autores, um homem de 22 anos, dois jovens de 18 anos e mais um adolescente de 17 anos. Bem como a prendida, a caminhonete, a Toyota Hilux, na cor prata, e o simulacro de arma de fogo, ambos utilizados pelo grupo criminoso na prática do roubo. Ainda foi recuperado a carteira e aparelho celular da vítima. Todos foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça na cadeia pública de aparecida do tabuado e responderiam aí pelos crimes praticados.